A ausência ou a presença da transpiração é uma questão de individualidade biológica. Por que a gente transpira, gente? A transpiração funciona como um radiador num carro, tá? Quando eu entro em atividade física, normalmente os nossos corpos estão em 36,5 graus de temperatura. Quando eu inicio atividade física, atividade muscular, eu começo a aumentar a temperatura interna do meu corpo. E isso é, sim, importante para o bom funcionamento. Ocorre que, se aquece demais, eu posso, por exemplo, ter um colapso. Chegando a 41, 42 graus de temperatura, um hiperaquecimento pode me produzir um colapso. Inclusive a morte. E por que a gente transpira? Quando eu estou fazendo atividade física e aqui o meu antebraço fica todo úmido de transpiração, bate uma brisa. Essa brisa, quando passa pelo meu braço, resfria todo o sangue que está passando perto da superfície da pele. E esse sangue vai circular pelo corpo, reduzindo a temperatura corporal. Portanto, é individual. Alguns indivíduos transpiram mais, outros transpiram menos. Se você transpira menos, não tem problema nenhum. Significa que seu corpo se regula bem com menos transpiração. O que a gente não pode é usar aqueles sacos plásticos para fazer atividade física. Aquilo pode te matar. A gente não pode te matar.